Por que você ficar rindo de mim? Você ficar bonitinho. É. Ah, eu espero. Não, eu tô do seu tempo, se você quiser... O dia que você quiser, a gente vai, não tem problema. Bora? Então bora. Vamos lá. Não, peraí, deixa eu guardar minha luva aqui. Nossa, eu vou ganhar tudo no meu bolso. Não pode deixar eu esquecer. Olha isso aqui. Eu tenho cinco dedos, certo? Certo. Ó, se eu abaixo, eu fico com quatro. Certo. Se eu abaixo esse aqui, eu fico com três. Certo. Se eu abaixo mais... Deixa eu só ver se não tem nada no meu dente, tem nada ali? Tem. Tem o quê? Aparelho. Brincadeiro. Mas tá. Nossa, que sol de rachar a cuca. E aí, filho? Como é que vocês estão, mano? Tudo beleza com vocês? Mano, vídeo de hoje. A gente já tá aqui, ó, preparado de luvinha. A Ellen tá aqui, ó. De luva também. De calça. E eu tô de calça. Porque hoje a gente tá indo aqui, ó, investigar esse lugar. Não investigar não, né? A gente vai vir aqui olhar esse lugar aqui, ó. Que olha o tamanho desse lugar aqui. É quase que se fosse uma vilareja. Aqui é uma colônia de casas. Olha, tem várias casas aqui, ó. Parece que ao total são sete casas, mas tem algumas ali que é... Como é que é? Missigenada? É. Como é que é? Missigenada, né, Lucas? É geminada. Tem algumas casas aqui que parece que é geminada. Não sei porquê, mas toda vez que eu vou falar essa palavra geminada, eu falo misigenada. Não sei porquê. Porque ele é bobinho. Não é não. Nossa, olha o que eu achei. Um bichinho pra você. Mas, ó. Mas, ó. Mas, ó. A gente chegando, tem aqui logo essa primeira ruína aqui, que é uma ruininha. Mas aqui a gente não vai porque é uma ruína. Ali, ó. Tem um lavador. Aqueles lavadores de caminhão. Onde tem a rampa. O caminhão subia na rampa e chegava lá no lavador. Vocês podem ver que aqui, ó. O fogo pegou tão calorante aqui, ó. Que queimou tudo as coisas. Derrubou o padrão de energia e tudo. Acabou. O portão, o jeito que caiu. Esse daqui tá um perigo. Vamos passar aqui não. Vamos dar a volta aqui, ó. Vai saber, né? Que tem energia aqui. Ó. Só subir aqui, ó. Vem. Vem, 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 vem. Da mão, da mão, da mão, da mão. Ó. Quase ia bater o quechão ali. Já ia ficar lá. Tá dessegurando. Uh, você caia junto. Ó. A gente chegando aqui, ó. Dá pra ver essa ruininha, né? Que é a casa que caiu. É lógico, né? Aí vamos ver aqui. Deixa eu dar uma olhada nessa telha. É cerâmica. Bom Jesus. Água aí. Achei que era alguma coisa mais antiga. Ó. Então vamos passando por aqui, ó. A gente vem passando. Passando aqui em meio a savana. Aí, ó. Aí acabou saindo aqui desse lado. Que era muito mais fácil. Ter descido por aqui. Do que passar aqui nessa. Nessa ruína louca aqui. A dona Elen ali, ó. Ó. Já desmontando tudo, ó. Quer ver? Quebrar? Não. O dia que você conseguir colocar, a gente vai. Né? Sim, filha. Você tá inclinando muito. Meu avô. Sai. Então a gente tá chegando na primeira casa. Vamos ali, ó. Na primeira casinha. A gente pega daqui. E vai voltando. Todas as casas. Que são onze, aparentemente. São onze casas. Então vamos lá. Deixa eu pegar a lanterna aqui. Né? Liga o alofote aí. Liga a gambiarrinha aqui, ó. Olha, eu mostro aqui eu ligando a minha gambiarrinha, ó. Liguei a gambiarrinha aqui. Nossa Deus. Sumiu. Acho que era com o rapaz. Ai, que nojo. Então vamos lá, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui pra gente ver o que tem, ó. Ali tem uma represa e aqui tem um pessoal trabalhando, né. Aqueles que deixaram a gente gravar. Ah, aqui é o final. Então aqui já é a primeira casa. Aqui é a primeira casinha. Vem, amulé. Ligou o alofote aí. Ui. Eu caí e caí. Peraí, ó. Não tem nada. Olha, o chão de vermelhão. Dá licença. Olha aqui, ó. Já tem... Isso aqui é um biquininho, né. Era uma calcinha do biquíni. De criança. O que que tem aqui? Meu Deus, mano. Lugar bizarro. Que bizarro aqui. Vem, pode vir. Olha, a gente saiu da sala entrando nesse quarto aqui, ó. Olha. O que que é isso aqui? Hum, tem uma coisinha aqui, uma caixinha. Vamos ver. Ui. Que caixinha doida essa aqui? É uma caixinha de plástico, não sei o que é não. É um chinelo. Nossa, tem um chinelo aqui, ó. Agora nós estamos de lupa, não é para afustar? Tem um chinelinho aqui. Tem uma garrafa. O que que é essa garrafa? Cachaça. Olha lá. Cachaça Trent de Minas, ó. Quarenta por cento. Quarenta por cento o alcoólico dessa cachaça. E aqui? Um papel, ó. Ah, papel de coisa. E olha, tem umas bagulhas aqui, ó. Olha. Tem, não tem muita coisa não. Aqui ó, janelinha de madeira. Olha, aqui já dá acesso para fora onde a gente estava ali agora. E aí aqui desse lado aqui, ó. Onde está? 2011? É, tem uma coisa de garrafa d'água. É, a Elin falou que parece que é a garrafa ali de 2011. Meio apagado. E aí a gente, saindo do quarto aqui, ó. Batentezinho de madeira, saindo do quarto. Também batente de madeira. A gente pega aqui na sala, né. Então vamos para a cozinha, no caso. Só que aqui ó, tem essa cozinha aqui. Que susto, que é uma cobra ali. E aqui tem o quarto. Primeiro quarto, né. Não, segundo quarto. Tem outro sapatinho de mulher aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo certinho, ó. Tem um sapatinho. Hum, aqui não tem nada. Não tem nada. E aqui ó. Ah, já dá uma vista ali para o tanque, ó. Ali é o tanque, tem uma porta aqui, ó. Caedu. Caedu. Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo nada da Caedu. Olha, é um fundo de uma latinha. É veneno. Seria de veneno da plantação. Aí aqui ó, a gente volta para a cozinha, mas o fogão a aranha está lá fora, ó. O fogão a aranha está lá fora. Nossa, solta-me naquela aranha ali na parede. Olha ali ó. Está morta. Só o esqueletinho dela. Você não quer assistir o Richard Asmussen? Richard Asmussen. É sério? Olha para cá, deixa eu dar uma olhada aqui nessa aranha. Espera aí. Ali tem umas madeirinhas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Joga um negocinho aí, se ela pular. Amor, ela não vai sair só com luz. Mas vamos tentar, né? É, não tá... Tá morrida. Ui, quanta bagunça aqui, cara. Vamos ver. Tá morrida. Se não tá morrida, agora morreu. Vamos ver aqui. Aqui sai para fora. E aqui... Caraca, quanto... Ai que susto. Olha aqui quanta coisa. Caramba. Nossa, que susto. Nossa. Você vai entrar. Olha para o teto. Você nunca olha para o teto. Você nunca olha para o teto. Caramba. Nossa, que susto. Você nunca olha para o teto. Caramba. Nossa, que susto. Você nunca olha para o teto. Você nunca olha para o teto. Entrando no oil. Nossa. Ah, meu Deus. Eles vão hurtando. Deixa eu olhar pro teto. Não tem nada aqui, não. Ó, aqui possivelmente ficava uma pia. Aqui ou ali. Aqui é o fogãozinho a lenha. Ai, susto. E aqui, olha. Tem vários sapatos. Tem roupa. Tem bota aqui, ó. Olha ele. Tem mais roupa ali, ó. Sapato de salto. Capa amarela do filme It. Eu ia falar. Ah, você ia falar? Capa de chuva. Do filme do It a coisa? Olha lá. Nossa, você tá maluco aqui. É bem de... Olha isso. Torneira. Torneirinha. E aqui, ó. A gente saindo pra fora. Olha. Que coisa, né. Ó, aqui onde era o banheiro aqui, ó. Só que caiu, ó. Ó o vaso ali, ó. O banheiro era aqui, possivelmente. A portinha era aqui, ó. Banheiro. E aqui é o quintal da casa, ó. Pra cá. Depois a gente sai ali pra frente pra ver. E olha aqui essa corda aqui. Por quê? Porque isso que é. Faz sentido. Não saindo nem, mas não sei. É, vamos saindo. Vamos voltando, ó. Então a gente voltando. Voltou aqui na... Saiu da cozinha. Vem nessa outra cozinha. Mas tem um ninhozinho ali, ó. Tem um ninho ali, né. Aí tem um quarto aqui. Outro quarto aqui. E a sala. Então a gente voltando pra fora. Agora a gente vai saindo aqui, ó. E vamos em busca. Dessa próxima casa que é logo do lado aqui, ó. De meia parede, ó. Então bora ver. Deixa eu ligar aqui minha... Ah, eu sei, filha. Vamos lá. Dá licença. Pera aí, irmão. Nossa, aqui tem raiz no teto. Ui. Tem raiz no teto. Nossa, aqui pra ter uma cobra aqui no teto é fácil. Vem, pode vir. Olha. Olha a raiz aqui no teto, aqui, ó. Olha quanta raiz, ó. E a Ellen tá vindo. Isso é ninguém real, eu não quero vir. Olha aqui, ó. Lucindra. Lucindra é o nome. Olha aqui a energia. Só o que restou, né? Se existe Eldaldo... É. É Lucinda, né? Tem Janaína aqui, parece, ó. É. Aí pra cá, parece que tem um negócio aqui, ó. Mais outro. O susto, caraca. Aí aqui... Tem um cofre ali? Parece que é um cofre. Acho. Vamos ver. Aqui é a sombra da janela. Aqui. E aqui nada. Mas ele parece um cofre. A gente vai ler depois, ou é uma caixinha de som. Mas aqui, ó. Aqui não tem nada. Deixa eu olhar nas paredes. Olha lá, tem ali, ó. É Lucimara. Amo Deus. Aqui na porta. Olha aqui, não tem nada. Olha isso aqui. Pra que que era? Pra guardar aranha? Tem aranha de lenta. Por que guardar aranha? Não sei. Porque tem aranha ali. Isso daqui, aquele coisinho de gás, ó. Pra você... Tá fechado. Tá fechado. Tá fechado. Tá fechado ali. Tá fechado ali de madeira. E olha aqui por onde a raiz está entrando. Entra aqui e sobe no teto. E vamos pegar aqui pra... Essa aqui... Nossa, olha que aranhão daqui. Tem um negócio ali com ela vermelha. Sai fora. Que isso. Não quero nem ver. Ó, aí vindo pra cá, ó. Que no caso aqui não é a cozinha. Aqui é a sala de jantar, né. No caso aqui é uma mesa. E aqui, ó. Tem até um varal aqui. Nossa, aqui tem um gibi da Turma da Mônica. Olha ali. Olha o gibi da Turma da Mônica. É pra as aranha dar uma lida. Olha lá. Ah, é muito coisa de antiguidade mesmo. É. Que vocês falam com essas coisas. Aqui tem... Tem alguma coisa escrita aqui que não dá pra entender. É nem de beija-flor. Hã? É. Olha aqui, tinha mais coisa colada. Dá pra ver, ó. Parte de revista colada. Olha aqui, ó. Varalzinho de coisa. Olha, tem mais coisa de revista. O que é isso? É formigueiro. Não. Não mexa. Não. Mexer. Do. Sei lá, tá muito apagado. Não dá pra ver. Essa ali é o Simara 100% legal. Ela deve ser uma pessoa muito legal. Meu amor, me dê um... Beijo. Beijo. Mais... Sempre estava... Não sei o que... Assinado... Alguém... Dan. Eu, hein? Bom. Não, não curtei. Ó, aí vindo pra cá, ó. A gente sai aqui, ó. Que tá aqui na... Na cozinha. Né? Olha, aqui, ó. É sala de jantar. Ó. Tem uma corujinha aqui. Tem um desenhinho. Tem ali também, ó. Turismo. Tem um número de telefone. E tem aqui, chiqueirinho. E aqui também. Tem umas coisinhas escritas ali, ó. Aí aqui... Olha aqui também tem mais desenho, ó. Ó. Júnior 100%... Flamengo. Tá aqui, ó. Lucimara de novo. É, aqui uma lávola do Lucimara. Flamengo. Burden de Minas. Ah, Arisc... O que que é Ariscado? Deve ser a marca de alguma coisa. E aqui, ó. Outro formigueiro. E aqui a gente vem pra cozinha, ó. Vamos ver aqui, irmão. Pera aí. Ah. Ele tinha um pôrê, ó. Deve ser um pôrê. É. É você, né? Aham. Ó, e aqui a gente vem pra cá, ó. Deixa eu olhar o teto, né? Que a Elin falou. Ó, fogão, a lenha novamente. A pia é bem pequenininha. Ali é onde era o banheiro, ó. E aqui, ó. Tá aqui, ó. O cadeado. Ó, o resto do cadeado. Aqui eu não vou pisar, não. Nem quero. Ah, tinha uma aranha, não é? Cadê? Morro. É. Esqueletinho dela. Deixa eu ver. É um cachotinho. É um cachotinho mesmo. Ó, de caixinha de som. Caixinha de som. É um tênis pé. Vamos ver a data do tênis pé? Tá vazio, tênis pé. Vamos ver de que data aqui é. Olha, a validade. 2019. Ó. É meio esquisito. Bem abafada a cozinha, né? Vamos voltar. Ah, o tamanho do canal nem é. Não, é, esquisito, pô. E ali é onde vai pro banheiro, ó. Que é o banheiro ali, ó. E agora a gente vai pra próxima casinha, né? Pra ver o que a gente vê. O que é o que? Armário? Pode ser aqui. Sei lá. Era o pé do armário. Esse do armário não tinha pé. A gente quebrou o pé na mudança, entendeu? Já aconteceu isso comigo? Sem ou com o armário? Com o armário. Ah. Comigo. Agora eu vou sair aqui a tramelinha da porta. Ui. Deixar aberto aqui pra não ir sair. Ó. Abaixa o coco. Enxerguei pra você, Fia. É, não. Esse não é o problema. O problema é esse aqui, ó. Que tá me espetando. Aí. O que tá me espetando? Ah, velho. Ah, velho. Lucas, é sério. Olha o spink que essa coisa, ó. Isso aqui é arame safado, ó. Que arame, mano? Não, louco. Isso aqui não é arame, Fia. Olha aqui. Eu quebrei ainda. Isso aí não é arame, Fia. Isso aqui, ó. Não é arame, amor. Isso aí é tipo um cipózinho. Não, não. Muito bem. Ó, aí aqui, ó. Desse lado de fora, a gente saindo da casa. Olha aqui pra ver o que sobrou de um sapato que queimou. Derreteu, coitado. Olha aqui. Um negócio de coisa. É, de biribondo aqui também, ó. E agora a gente vai pra próxima casa aqui, ó. Que essas casas aqui estão bem sinistras até, ó. Olha aí, tem essa... Essa... Divisora no meio de uma casa pra outra. A gente vai aqui, ó. Essa casa aqui, ó. Tá escrito coisa aqui, ó. Ó, Luciana, Dan, 2015. Dana, ó. 14 de 12 de 2013. Ó, 2013. 2010, ó. Hum, ó. Silvano gostosão. 2010. Hum. Não sei se aquele é gostosão. Nossa, que casa foi, amor? Credo, como é que eu entro nesse trem? E aqui, ó, é a casa que tem um sofá de cura. Vamos fazer o seguinte, ó. Nós entra nessa e lá por fora tenta vir nessa aqui. Então, bora. Ó, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente não tem croba. Olha aí pra mim, hein. Licença. Pode vir, tem nada. Não tem nem marimbondo aqui, cara. Quer a mão? Quer a mão? Sim. Ó, tem uma coisa atrás da porta aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada, peraí. Ui, tem uma roupa aqui. Nossa, isso aqui é tolhado, né? Olha aqui o fogão, o fogão, o sofazão de couro. Nossa, tem uma coisa debaixo do sofá, peraí. Nossa, o que é aquilo? Sei lá, mas o que você ia falar? Um cheiro de, não sei explicar. Antiguidade? Guardado. O sofá, é o couro do sofá que tá cheirando. Olha lá quanta roupa. Olha que parede legal. Não, foi batida de rolo, eu acho. Ficaram batendo rolo aqui, ó. Aí fez essas pinturas aqui, ó. E aqui era um rolo verde. E aqui de tanto bater o rolo, ficou vermelho. Olha aqui o relógio, ó. Vamos ver a hora que parou nesse relógio? Vamos ver, ó. Pra quem sabe ver a hora no relógio aí, ó. Agora parou aqui, ó. Você não sabe? 15 pra 1 até aqui, filha. Ah, eu acho que não sabia. Ah, bom, eu sei que não sabia. É, é um santião. É, tem um santião aqui, ó. Não, não sei o que eu falar. Isso aqui? Isso aqui é meia, ó. Não, não, é um coador de café aqui mesmo, ó. Coador de café. Aqui, ó. Se isso aqui rasgasse, você colocava uma meia e fazia a mesma utilidade. Isso aqui é muita coisa de rack, não é? É. Aqueles compreensados, né? Olha, tem uma revista, tem umas coisas aqui, ó. Aqui a tampa do balde de colocar no banheiro pra colocar roupa. Isso daqui, ó. É um DVD de Milionário Zé Rico. Aqui o outro santião. Eu quero ver isso aqui, ó. Pera aí. Isso é um trocador de neném. É um trocador de neném, mas eu quero levantar ele. Para de mexer, Luca. Tô vendo que pode ter bicho ali. Não, mas se tiver um bicho aí, né, tá correndo. Não, não sei. Ó, tem uma cortina. E ali de baixo, tem uma grade que é o pé do sofá. E lá atrás tem uma bolinha laranja. Não sei se vocês tão vendo, mas é bem lá atrás. É um sofazão de couro, cara. Sofá aqui, se você olhar bem nos vãozinhos, você acha dinheiro. Ó, tem um teninho de rato ali já. Ó, aí a gente saindo da sala, a gente vai pro quarto aqui, ó. Tem uma costa de sofá ali, tem peça íntima aqui, né. Tem o quê? Peça íntima. Não, olha. Costa de sofá. Costa. Tem uma meia do Papai Noel. Papai Noel, vem aqui. Hum, aqui. Ui. Quase cair. Ó, tem uma cadeirinha de bebê ali. Ah, vamos entrar aqui. Ah, tem uma cadeirinha de bebê aqui no Lutrofunk.com. Nossa. Tem uns nomes lindos. Olha o jeito que é o funk. Nossa, Lutro, que carência. Não tá nem interferendo. Tá sim. 2015. Lucimara de novo. Acho que aqui é o nome das músicas. Que? Titia Ama, Titia Dola, Titia Cheira. Como você, se não é Titia Lu. 2015. Olha aqui, ó. Olha. Calcinha. Vermeia. Ó, tem a outra da costa do sofá. Do sofá. De couro, só que isso aqui é de dois lugares. Ó, outra. Calçola ali, mais santião. Olha quanto santião. Essa mulher tinha pita, hein. Não, mas você não sabe por que que esse sutiã tá aqui, né? Pode ter gente aqui, né? Ah, não sei. E que é aqui? Nossa, que legal. Ah, deve ser a diferença de aniversário da criança. Ah, tá escrito na frente. Felicidades. Existe um, não sei o quê. Ó, tem um número aqui. É. Aqui, ó. Folhinha. Isso aqui é uma folhinha. De... 2017. 2017. Isso aqui, amor. Deve ser outra folhinha. Não. Nossa senhora, colocaram aqui pra tampar um cocô. Deixa aí. Nossa, o tamanho da calçola. Caraca. Acho que isso é um sutiã, não. É calçola, amor. Cirula, eu acho. Ih! Ah, tem um urso ali. Acho que isso é... É um sutiã mesmo. É um sutiã de... De gente com peito grande. Aí, ó. Tem um... Coisinha do Papai Noel. Olha, ali tem mais coisa. Vou mexer, não. Deve ter cocô de baixo. E aqui atrás, o que que tem, será? Não tem nada aqui, mas... Isso aqui é uma colega. O quê? Não, é tudo de mulher, amor. Você não sabe, parece uma cueca. E aquelas cuecas de... Antiga, né? Olha aqui, ó. O fogo pegou, quei uma janela, um pedacinho dela. Vamos pegar pra cá de volta? É. Ó, a gente pegando aqui, né? Que tá a sala, que tá o sofazão. E vem pra cá, ó. E que susto o arame, vai? Sustei o carame. Bom amigo você. Aí aqui, ó. Tem a cadeira de neném. E aqui tem um monte de coisa aqui, ó. Mas vamos olhar esse quarto aqui primeiro? Não tem nada no teto, né? Vamos dar uma olhada. Nossa, olha aqui, ó. Cortina. Olha aqui quanta roupa. Olha, e tem muito santião. Largaram isso aqui pra trás, cara, ó. Será? Tipo, será que saiu correndo, sei lá? Não é possível, né? Ó, tem muito santião aqui, ó. Muita roupa. Tem sapatinho de criança. Olha, capinha de DVD. Tem ali, ó. Ó, livro da escola, apostila. Lu. É, tem Lu e família. Muito esse nome. Muito. Aqui também, ali. Ali tem o sapato antigo, ó. Aquele sapato social, ó. Tem um restinho da tesoura aqui. Tem outro DVD ali. Olha. Aí aqui, ó. É a parte de fora. Ó. A janela da cozinha. Aqui o banheiro. A gente vai tentar sair aqui pra ir na casa do lado de lá. Mas vamos ver, ó. Aqui, ó. 2015. Ó, o pano tava aí pra comprar a porta. Era tipo a porta. Era tipo uma porta aqui. Ó, tem outro telefone aqui. Nossa, esses cintos aqui, ó. Bem época, né? 2015, 2011, 2013, ó. Nossa, é. Tive uma arma adolescente nessa época, né? É. Aí aqui tem um vestido e uma saia, ó. Aqui, aparentemente. Tem aqui, aquelas meias de dedinho. Ó. Meia de dedinho, ó. Olha mesmo. Aqui era alguma coisa da parede. O armário, alguma coisa. Verdade. Tem mais coisa no chão. Aqui é a cadeirinha de criança que eu falei. Olha aqui a bolsa de criança. Aqui tinha uma criança aqui, ó. Só tá o couro. Só o plástico. Ali também tinha alguma coisa, ó. Porque não pintou. Aqui era geladeira. Ué? E onde fica a geladeira? Não tem tomada? Bem pensado. Aqui é uma arte abstrata, ó. Tá vendo? Ó. Quero saber, deixa eu... Trá, trá. Se você pega e se ele vende, olha milhões. Milhões. Olha isso aqui. É o mesmo. Aqui é uma arte bonitinha, ó. Fizeram uma florzinha. Fizeram uma fruta. E aqui não tem fogão a lenha. Aqui gera fogão a gás. Aqui, ó. Cortina da porta. Nossa, é uma cozinha desse tamaninho. Com uma cortina nessa porta. Uma cortina dessa costura na porta. Quer morrer a... Aqui dentro? Tá, mas como eu falo, né? Não tem força, Mar. Não tem. Como é que o fogão a gás precisa de energia pra ligar? Uai. Esqueiro, eu sim. Faz mais sentido ter do que não ter. Não, é. Faz sim. É, mas... Isqueiros, coisas assim. Por que você pensa onde vai isqueiro? Ah, não tem isqueiro. Ó, tem um chaveiro aqui, ó. Um chaveirinho, né? E aqui tem outro, ó. Esse daqui é uma imagem. Deixa eu ver aqui o que santo quer. Não sei o que santo quer. Olha, ali, ó. Tá mostrar com detalhe. Peraí que tá. Aí, ó. Olha lá. Não sei o que santo quer também. Sujou, lavou. E aqui a gente sai pra fora aqui, ó. Que é indo pra outra casa, ó. Eu tava aqui agora. Eu tava aqui agora nessa janela. Aqui é o banheiro. Aí a gente sai na arinha aqui, ó. É a primeira casa que a gente tá indo no fundo. E a gente vai tentar ir ali, ó. Na outra casa, vem. Olha, e aqui é o fundo das casas, ó. Tem mais uma casa aqui que tá com a porta fechada até. Olha pra ver. E tem mais as casas lá que a gente não viu ainda. Vamos tentar pegar essa casa aqui agora. A porta aqui tá fechada. A gente vai ter que entrar por lá. Então o que a gente vai fazer? Eu tô voltando lá agora. Pra gente entrar na porta lá mesmo. Porque aqui tá fechada essa porta. A única casa que a gente vai entrar por aqui tá fechada. Ah, dá pra sair por fora. Vamos sair por fora aqui que é mais rápido. A gente passa no meio das duas casas, ó. E a gente acaba saindo aqui, ó. Aonde tem esses badulakes aqui, ó. Ó, tem um monte de coisa jogada aqui, ó. Opa! Bom? Ó, tem um monte de coisa aqui. Tem um quadro abaixo. Uma barra forte, ó. Pode ver. Uma barra forte, tem uma cama. Essa cama aqui foi soldada, cara. Pra ver se soldaram a cama. Ó, agora a gente vai entrar aqui, ó. Nessa casa aqui, ó. Que tem algumas portas fechadas, cara. Muito estranho. Tá, tá feia. Deixa eu ligar aqui a minha luzinha. Descensa. O que que tem aqui? Nada. Espera aí. Olha pro perto. Olha aí, pode vir. E aqui vai precisar de lanterna, hein. Dá uma. Aqui vai precisar de lanterna. Olha, entramos aqui, ó. Na sala. Eu tenho uma porta fechada aqui. Tem porta fechada pra cá, ó. Olha que tá escuro pra lá. Aqui deve ter um morcego, hein. Ai, só pra chorar. Olha aqui, vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Nego. Vamos ver. A gente tem umas coisas aqui. O que não tem? Espera aí, deixa eu ver aqui, mano. Tem alguma coisa ali, ó. Uma caixa. E aqui não tem muita coisa, não. Locimara, 13... 3 do 10, 2015. Na porta. Deixa eu sair dessa porta aqui que eu tô com medo. É aqui, ó. Só. Deixa eu dar uma olhada pro teto. Não tem nada. Essa casa aqui tá estranha, cara. Aqui, ó. Coisa do fundo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês a porta aqui que tá fechada, ó. Eu vim até ali, ó. E eu vi essa porta aqui, ó. Tá fechada e trancada. Você é doido. E olha. Aqui também não tem muita coisa. Será que eu tinha que estar fechado ali? Ah, vamos vir aqui, ó. Ó, tem carvão. Deixa eu dar uma olhada aqui, pera aí. Que susto, cara. Olha o morcego ali, ó. Pera aí. Assustei, pô. Ah, cê jura? Pera aí, pera aí. Deixa eu ir aqui, ó. Vou ir de lanterna baixa. Ficou o eneu aqui. Ficou o eneu. Ó, vamos sair aqui, gente. Aqui é a cozinha. Olha os morcegos aqui vindo já, ó. Deixa eu só dar uma olhada aqui o que que tem. Olha aqui, tem uns negócios aqui jogados. O que é isso? Sei lá. Tem uns negócios ali caídas. Olha, tem bota, tem um fogão a lenha. E aqui a porta trancada, ó. Mas não dá pra enxergar. Tem uma bolsa aqui, ó. Vamos saindo daqui, ó. Os carvão. Vamos saindo. Aqui tá? Aqui tá. Aqui tá zoado. Não, tá aqui não. Aqui tá claro. E aqui é a sala. Tem essa coisinha. Tem aqui esse pé de coisa. Ó, tem uma coisa aqui, ó. Sapato. Mas é isso. Vamos saindo da casa aí. E já não é. Não é varta com o vídeo aí, mano. Isso é louco. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.